O MUNDO MUDOU Ninguém quer gastar seu tempo com call centers. Se hoje você paga suas contas usando um aplicativo, pede sua comida usando um aplicativo, anda de táxi por um aplicativo, por que não cuidar da sua saúde usando um aplicativo? Nós somos a Unive e nós nascemos para mudar o jeito de cuidar da sua saúde e facilitar o seu dia a dia. Unive.